Os símbolos em naturezas mortas são usados recorrentemente, sempre foram na verdade. Vocês querem saber quais são e o que eles significam? Depois da vinheta. Oi! Sou eu Amanda aqui novamente no Arras para você e vamos falar sobre alguns símbolos que aparecem com muita frequência em naturezas mortas. E quando eu estou falando de naturezas mortas, estou falando de naturezas mortas, pode aparecer até no cubismo, na pop art, não importa. Mas quais são esses símbolos e por que eles aparecem tanto? Por que eles são tão recorrentemente vistos em naturezas mortas? Selecionei alguns e vamos falar sobre eles agora. A natureza morta se refere a uma obra de arte que mostra um grupo de objetos inanimados e normalmente bastante comuns. Tradicionalmente, a natureza morta também tende a ser cheia de simbolismos ocultos e disfarçados. Uma linguagem pictórica que usa um objeto comum, cotidiano, banal, para mostrar um significado mais profundo. Os exemplos mais famosos de natureza morta são as perfeitamente detalhadas e ricamente simbólicas pinturas da era de ouro holandesa. Mas, na verdade, a natureza morta consegue ser encontrada lá desde a Roma Antiga e ela se mantém popular até no século XXI. Então, aqui nós temos dez objetos que são bastante frequentemente encontrados em naturezas mortas ao longo de toda a história e o que eles significam. O primeiro, talvez a coisa que as pessoas mais associam à natureza morta em todos os tempos, frutas. E por quê? Por que elas aparecem tanto e o que as frutas querem dizer? São alguns dos mais onipresentes objetos que aparecem em naturezas mortas ao longo dos séculos. Não apenas uma cesta de frutas oferece ao artista uma variedade de cores e texturas com as quais trabalhar, mas também oferece uma variedade de símbolos religiosos e mitológicos. Por exemplo, no cristianismo, maçãs significam tentação e conhecimento em referência ao episódio do Velho Testamento de Eva comendo o fruto proibido no Jardim do Éden. Uvas, por exemplo, simbolizam os temas de prazer e luxúria associados com Baco, o deus romano do vinho. O caravádio tem uma natureza morta bastante conhecida desde 1599, por exemplo, cujo nome é justamente cesta de frutas, que mostra uma, como diz o título, cesta de frutas, bastante comum, bastante normal, que é colocada de forma bem diamática, num fundo bem simples, tem muita informação visual, tem muita cor, tem muita textura na própria natureza morta, enquanto atrás você tem um fundo meio amarelado, sem nenhuma grande informação, o que traz a cesta de fruta ainda mais pra frente, dá uma perspectiva, e o realismo dessa natureza morta é absurdo. E quando a gente chega mais perto, a gente olha com mais atenção, a gente consegue ver que algumas dessas frutas já estão ficando podres, já estão passadas, e estão sendo comidas por vermes, o que acredita-se, muitos pesquisadores acreditam, que revelam os sentimentos do artista sobre a reforma protestante e a contra-reforma católica que estava acontecendo na Itália naquela época. O segundo, as popularíssimas crânios, as caveirinhas, e o que elas dizem sobre a mortalidade. Os crânios, as caveirinhas, os crânios ficaram especialmente famosos pelos artistas holandeses e flamencos dos séculos XVI e XVII, e essas naturezas mortas expressavam a transitoriedade da vida e a futilidade do materialismo. Nesse caso, o materialismo no sentido de apego à matéria, de apego ao corpo, de apego a tudo que é do mundo físico. Uma vez que tudo isso aqui é tão transitório, tudo isso aqui é tão passageiro, tudo isso aqui é tão perecível, não havia necessidade de nenhum tipo de apego especial ao corpo, à matéria, aos prazeres físicos, carnais, sejam eles quais forem. E essa tradição também dava uma justificativa para pintar objetos mais bonitos e mais caros ao invés de objetos extremamente cotidianos. E um dos símbolos mais utilizados, ao mesmo tempo que mais óbvios, é justamente a caveira, o crânio, que é um evidente, bastante óbvio até, lembrete da certeza da morte e do caráter passageiro, frívolo e fulgaz da própria vida. O Cezanne, por exemplo, ele é conhecido pelas suas experimentações com forma, cor e perspectiva nas suas naturezas mortas. Tem o vídeo também aqui sobre o Cezanne, vou deixar linkado aqui, ou nos cards, ou na descrição do vídeo. Então quem quiser saber um pouquinho mais sobre os avanços que ele fez na questão da perspectiva e do olhar, que foram assim revolucionários, um avanço assim absurdo. Pode correr lá no vídeo para ver, caso não tenha visto ainda. E voltando aqui às suas naturezas mortas, ele começou a incorporar crânios nas suas composições durante a última década da sua vida, talvez indicando uma crescente consciência, consciência ou conscientização da sua própria mortalidade, ou da proximidade da sua eventual morte. Nessa natureza morta que vai aparecer aí para vocês agora, a gente consegue ver o contraste do crânio sem vida e logo ao lado um arranjo vibrante, colorido e bonito de frutas, que é bastante perturbador, digamos assim. Terceiro símbolo, as velas, que simbolizam e estão relacionadas com o item anterior que eu acabei de falar, que fala sobre mortalidade, sobre a rapidez e a fragilidade da vida. As velas falam sobre a passagem do tempo. O componente bastante comum são velas que representam a inevitabilidade da passagem do tempo, não necessariamente da morte em si, mas da passagem do tempo que leva eventualmente à morte. Não tem outro fim, não tem outro reto de chegada. E quanto mais as velas queimam, menores elas ficam até que não tem mais nada, até que eventualmente acaba e elas se apagam. Uma vela acesa pode simbolizar luz, verdade e conhecimento. Já uma vela apagada simboliza perda e morte. No cristianismo, uma vela acesa, bastante incandescente, significa fé em Deus ou a luz de Cristo. Lâmpadas a óleo ou outras fontes reconhecíveis de luz são às vezes usadas em naturezas mortas para retratar o mesmo significado. Aqui eu vou também dar como ilustração uma natureza morta pós-impressionista, na casa do Van Gogh, que é a Still Life with Bible, ou seja, a natureza morta com a Bíblia, que é mais simples e mais sombria, talvez um pouco mais melancólica, do que alguns dos seus trabalhos mais conhecidos. O Van Gogh pintou essa obra pouco antes da morte do seu pai, que era um pastor protestante. E essa pintura mostra uma vela já apagada, uma Bíblia que pertencia ao seu pai e um livro moderno, moderno da sua época, claro, um livro secular, um livro não religioso. E justamente junto aos dois livros que estão um ao lado do outro, essa vela pode e acredita-se que faz alusão ao fato de que o Van Gogh tentou, e como tentou ser também um pastor, um ministro religioso, como o seu pai, mas não conseguiu, não deu certo. Ou pode também se referir à morte do seu pai, que ali já estava também iminente. E se falar...